Esse é o Berg no Teatro e eu sou a Lidy. Eu sou a Edilaine. E hoje nós vamos falar sobre a peça Tio Ivan. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e curte o vídeo. A peça conta a história de uma família, na linda virada do século XX. O texto foi inspirado por uma obra do russo Anton Tchekhov e foi adaptado, vamos dizer, brasileirado, para trazer um pouco mais perto da gente, para dar um pouco mais de empatia, um pouco mais de autoconhecimento. É uma história que se passa lá no começo do século XX e que nos conta a história de uma família interiorana. Essa é uma peça imersiva e itinerante. Então, em todo momento, você está junto com o elenco, você está acompanhando a história como se fosse realmente esse tipo... Como se a gente estivesse opinando sobre o assunto, sabe? Fizesse parte de tudo aquilo. Como é uma peça feita para muitas pessoas assistirem ao mesmo tempo e é itinerante, para que as pessoas não se percam no meio do caminho, a gente conta com a ajuda de um assistente de palco, a Letícia Alves, que também é assistente de direção. E essa peça, ela tem um cuidado muito grande com a escolha do cenário. Na verdade, com a escolha do espaço que vai ser apresentado a peça. A primeira temporada foi apresentada ali na Paulista, na Casa das Rosas, que é uma casa tradicional de São Paulo. Tem todo o aparato para colocar a gente num ambiente de época. Como a Neném falou, a peça é imersiva. E estando no meio de tudo aquilo ali, a gente não vê os atores ali, do outro lado, se apresentando para a gente. Não, a gente vê eles aqui, a gente vê eles aqui do lado, e de repente está aqui olhando, a gente está olhando assim, de repente está aqui atrás. Então, até mesmo a disposição das cadeiras é colocada de uma forma que não exista um padrão, que não exista um certo e errado. Você sentar aqui é melhor, você sentar lá é melhor. Não existe, porque os atores, no caso, então, já os personagens, vão passar por você o tempo todo, ou vão estar do seu lado, ou vão estar na sua frente, ou até mesmo atrás. E nisso você vai se adaptando, vai olhando. E é muito bacana, que é como se você estivesse mesmo presenciando, e muitas vezes uma discussão, em que você está ali quietinho, tipo, não vou me meter nisso daí, né? E você só fica olhando, mas você quer saber o que está acontecendo. Então, você olha e você procura, né? E a gente é um pouquinho fofoqueiro nessa peça, sabe? Nós fomos assistir essa peça na Oswald de Andrade. E a gente assiste a peça de uma forma muito diferenciada, porque nós estamos acostumados a frequentar a Oswald, e a gente vê a Oswald de outra forma. A gente consegue ver a Oswald como uma casa, não só como um teatro. Então, você vê a arquitetura do espaço de uma forma diferenciada, porque a peça nos propõe isso. Essa é uma peça que tem como linguagem o realismo. Então, é como se você estivesse assistindo um filme ou uma novela. Não tem nenhuma coisa que remeta a alguma coisa estranha, você vai super se identificar, porque é coisa que você sente, pá, estou vendo, existe, ou é como se você estivesse assistindo uma mídia que eu já conheço. Então, não vai ter nenhum tipo de estranhamento, a não ser a posição que você fica dentro das salas em que é apresentada. Como ela prima muito pelo realismo, o figurino, o cenário, os móveis, os detalhes de objeto cênico, são tudo muito realísticos. Então, o figurino é muito, remete muito à época. Até mesmo os frascos de remédio que tem em determinada sala, tem alguns frascos de remédio em cima de uma mesa. São frasquinhos que não são frasquinhos que a gente conhece hoje, são frasquinhos que a gente remete àquela época de vidro, marronzinho e tal. Toda essa peça, ela prima e ela prioriza os detalhes. Os detalhes fazem parte, não só como uma coisa assim acrescentada, como ela faz parte da peça. Os detalhes contam a história também. Justamente para tornar essa sensação de imersão mesmo ao ambiente. Gente, quando a gente vai para a sala 2, que é já na segunda cena, o tio Ivan fala que está chovendo, ou que vai chover, ou que está armando alguma chuva, alguma coisa do gênero. E conforme vai rolando a cena, a gente vai ouvindo os trovões e ouvindo, de repente, o cair da chuva. Para quem não se atentou para a fala do tio Ivan, não percebeu essa diferença que deu no tempo, no clima da peça lá naquele momento. Mas quem percebeu, pôde notar, sim, até ouvir o barulho da chuva. E eu percebi que algumas pessoas estavam olhando para a janela, porque eu estava chovendo mesmo. E, mais uma vez, a imersão da gente na cena, totalmente inserido no contexto do que nos era contado. Na terceira cena, a gente volta para a sala da primeira cena. Só que, dessa vez, as cadeiras estão dispostas de uma outra forma, não mais como a gente encontrou da primeira vez. Conforme a gente vai sentando, a gente percebe que a cena não vai mais se passar entre a gente. Ela se passa numa extremidade e na outra. Como existe ali uma discussão, vamos falar assim, a gente fica como num pingue-pongue, sabe? Acompanhando mesmo, tipo, ali, ali, aconteceu agora ali, aconteceu agora aqui, aconteceu agora ali. Porque no meio da cena não acontece nada, acontece nas extremidades. E isso foi muito legal. É legal a agilidade com que isso acontece. Você está numa sala, daqui a pouco na outra, já está totalmente diferente. Um trabalho muito de equipe para isso acontecer. E outra coisa que também denota o quanto de ensaio e o quanto de trabalho e concentração do ator tem é nas entradas e saídas de personagens. Porque, como a gente falou, nós vamos para algumas salas. E essas salas têm a porta fechada. E, de repente, entra um personagem. Como ele sabia que tinha que entrar? É, eu fiquei pensando nisso toda hora. Já pensou se estava no meio da fala de alguém? É. E, de repente, não, não, mas estava tudo certinho, tudo cronometrado. Tanto que tinha algumas vezes que a gente percebia que o personagem ficava um tempo sozinho, pensando, ou chorando, ou refletindo, e, de repente, entrava outra pessoa. A gente ficava, ah, acho que esse tempo aí, ó. Mas, às vezes, não. Às vezes, era realmente o tempo do personagem pensar, refletir, e, tá, 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 tá. Mas, assim, nenhum momento deu um vazio. Uma coisa que a gente ficasse, caramba, E aí, era pra ter entrado, não entrou. Ninguém avisou. Porque, quando a gente está no teatro, principalmente o de palco italiano, a gente tem as coxias, né? Então, a gente entra e sai. Às vezes, a gente conversa, agora é tal cena. Principalmente, quando é uma peça muito extensa, ou que tem muitas entradas equivocadas, ou desencontradas, vamos dizer assim, a gente pergunta, agora é cena, não sei o que, não sei o que. E eu, ali, não. Não tinha nem como perguntar quando eles vão perguntar. Então, é um destaque muito grande que a gente tem que fazer, porque foi sensacional. Falando, necessariamente, do tio Ivan, que foi interpretado... Pelo Márcio Carneiro, nos é apresentado, ali, o senhor, né? Naquela época, o senhor, né? Porque, hoje, ele tem 47 anos, então, não é tão senhor assim. Então, nos é apresentado, ali, esse senhor, e ele, ali, já reclamando, do tempo que perdeu, das coisas que deixou de fazer, enfim, reclamando da sua vida. Mas, mesmo ele, com toda essa reclamação, essa rabugice, essa chateação que ele traz da vida dele, esse personagem tem um frescor, tem uma coisa, assim, de... jovialidade, ainda. Tudo isso nos é apresentado pelo ator, né? Nos traz, ali, a jovialidade, aquele frescor que ainda existe, principalmente, pelo fato de que o tio Ivan está apaixonado. Então, quem se apaixona, rejuvenesce, volta a ser adolescente, fica aquela coisa, né? Então, o Márcio conseguiu trazer isso muito bem. Num determinado momento da peça, existe uma discussão fora da sala que a gente está. E, de repente, quando a gente está numa das salas, a gente começa a ouvir umas vozes lá fora. Com a porta fechada, a gente consegue ouvir toda uma discussão, um burburinho, uma coisa assim, uma gritaria, e tudo se dá do lado de fora da sala. Então, nossa imaginação só fica ainda, né? Tipo, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? É como se a gente estivesse lendo um livro, né? A gente vai lendo e imaginando o que está acontecendo. E eu achei esse recurso bastante interessante também. Como a Lidia falou do figurino, do cenário, do objeto cênico, que nos leva para um ambiente de época, temos que destacar aí o trabalho feito pela Adriana Câmara e o Ateliê Paz. E também a Adriana é responsável pela direção dessa peça, que arrasou demais. Parabéns! Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo, arroba, alberdo72. Como a gente sempre fala por aqui, VAL TEATRO! Tchau!